Olá pessoal e bem-vindos de volta aqui ao meu canal. Hoje voltamos com os vídeos de planejamento. Semana passada eu acabei não fazendo um, porque foi a semana do carnaval, né? Não tinha muito aqui para planejar, então acabei não fazendo vídeo de planejamento. Mas essa semana nós voltamos com tudo, porque acabou o carnaval, infelizmente, e a gente volta à nossa rotina. Como sempre, eu estou usando aqui o meu caderno médio do Caderno Inteligente. Esse aqui é personalizado com o meu nome, tá? Ele é especial para os embaixadores. Então, para quem quiser comprar qualquer coisa lá no site do Caderno Inteligente, eu vou deixar ele aqui embaixo e vocês podem usar o meu cupom de desconto, que é MARICI, para ganhar 10% de desconto nas suas compras. Então, a dica que eu sempre dou é tentar fazer suas compras com amigos ou familiares que também queiram alguma coisa do site, porque esses 10% já cobrem o valor do frete e quando vocês podem pedir o frete só para um lugar e depois vocês separam o que é de cada um. Então, para mim, eu acho que isso faz mais sentido. Eu estava usando esse refil aqui por horários, que é um refil do próprio Caderno Inteligente, só que ele é bem antigo. Então, ele não está nem mais disponível no site. Semana que vem, eu acho que o que eu vou fazer é voltar com os refis que ainda estão no site para mostrar para vocês novas maneiras de usar eles. Então, fica para semana que vem isso, porque aqui eu estou sem os meus refis de planejamento. Então, essa semana a gente vai usar esse aqui mesmo e eu já pré-defini os dias. Já coloquei aqui os dias, como vocês estão vendo, o mês e também o ano. E aqui em cima eu estou colocando se eu vou ficar de home office ou se eu vou para o escritório. Então, é H de home office e é para o escritório. E agora eu acabei de abrir o meu computador, eu vou dar uma olhada quais são as minhas reuniões da semana que vem. Isso é muito importante, porque eu levo esse caderno aqui para o trabalho, então eu preciso saber quando eu tenho uma reunião. E uma coisa que eu vou fazer diferente a partir de agora, antes eu estava detalhando exatamente o que eu ia fazer e quanto tempo, quais eram as reuniões, esse tipo de coisa. Agora o que eu estou pensando em fazer, na verdade, é só colocar os horários das reuniões sem entrar muito em detalhes sobre o que elas são, porque eu quero voltar a utilizar esse planner não só como meu planner de trabalho, mas também para outras coisas. Com licença. Para outras coisas. Então, acho que assim vai ficar um pouco melhor. E ao invés de eu utilizar o planner como eu estava fazendo antes, que era mudando os horários, eu vou deixar os horários como eles estão. Então, o horário começa 5 da manhã e termina 4 da manhã do dia seguinte. É claro que eu não vou ficar acordada até 4 da manhã, então esse espacinho aqui eu vou dividir para eu usar como lista de tarefas ou, enfim, para eu colocar o horário que eu acordei, esse tipo de coisa. Então essa é a primeira coisa que eu vou fazer. Vou colocar aqui meia-noite. Normalmente eu não durmo depois de meia-noite, ou eu tento não dormir. O ideal seria eu dormir bem mais cedo, porque eu acordo 6 da manhã quando eu vou para o escritório, mas tudo bem, né? Agora eu vou alinhar aqui para eu ver qual é a linha que fica aqui. E o bom desse refil é aquele quadriculado, então é mais fácil de ver onde estão as coisas. Sexta-feira eu coloco aqui, sábado e domingo eu vou deixar meio que livre. E aí eu vou colocar também o horário que eu deveria ir dormir. Então, na segunda-feira eu teria que dormir mais cedo porque eu acordo 6 da manhã, então para eu dormir 8 horas eu deveria ir dormir às 10. Então, aqui deveria ser a hora que eu vou dormir. Terça e quarta a mesma coisa, então vou deixar aqui. Aí quinta eu já poderia dormir um pouco mais tarde para dormir 8 horas, sendo que eu acordo às 8 eu poderia dormir meia-noite, então vai ficar aqui também. Vou fazer assim. Aí sexta, na verdade, está liberado, né? Porque não necessariamente eu preciso dormir cedo, porque sábado eu posso acordar a qualquer horário. E aí domingo seria bom eu ir dormir meia-noite. Ok, agora eu vou colocar os meus horários de fisioterapia. Então, eu estou fazendo fisioterapia três vezes por semana. Deixa eu colocar aqui. É segunda, quarta e sexta às nove. É claro que tem uma certa preparação envolvida, né? Eu tenho que ir para lá, então normalmente é uma hora e meia que eu perco do meu dia de trabalho, que eu tenho que repor depois. Então, deixa eu colocar aqui fisioterapia. Ok. Além disso, eu também vou marcar os meus horários de reunião, como eu falei. Ah, eu estou usando esses marca-textos que são da Zebra, são os Mildliners. Eu gosto bastante deles. Eu comprei eles lá pela Shopee. Tem no meu Instagram os links, todos os links, tá? Em um dos destaques, mas eu vou deixar aqui embaixo também, caso vocês tenham interesse. Então, vamos lá. Eu tenho uma reunião aqui às onze, na segunda-feira. Aí, uma e meia, eu tenho uma reunião na terça. Como esse refil aqui, ele é de uma em uma hora e não de meia em meia hora, às vezes é difícil colocar reuniões que não duram uma hora, mas enfim. Aí, aqui, dez e meia, eu acho que eu tenho uma reunião. E onze horas também. E depois disso, três da tarde, eu também tenho uma ou duas reuniões. Eu vou ter que ver. Deixa eu desligar o meu computador, porque ele está enchendo o meu saco. Aí, quinta-feira, a princípio, eu tenho uma reunião também às nove, o que é ótimo, porque eles mudaram a data dessa reunião, que antes era quarta-feira que eu não estava podendo participar por causa da fisioterapia. Mas quinta-feira eu posso. E a princípio é isso aqui. Então, deixa eu colocar aqui. Reunião. Eu vou escrever job, que é mais, é, não gosto muito disso, mas é mais curto, né, reunião. Eu vou colocar trabe, então, que é trabalho. Eu não gosto muito de adicionar palavras inglesas no meio do negócio, Mas, às vezes, é mais fácil, porque elas são mais curtas, né, mais simples. Inglês é uma língua bem simples. Não para aprender, mas eles não têm conjugação de verbo, praticamente. Enfim, é uma língua um pouco mais fácil. Ok, com isso, agora eu vou colocar os meus horários de trabalho. Trabalho, aqui a lápis. Deixa eu ver onde está a minha lapiseira. Então, aqui eu vou tentar começar mais cedo, na segunda-feira, Exatamente porque eu vou ter que depois voltar, né, voltar da minha fisioterapia. Trabalho, aqui. Aqui é reunião. Aqui eu vou ter... Ah, deixa eu marcar também os horários de jantar e almoço. Então, os horários de almoço eu vou colocar sempre meio-dia. Nem sempre eu almoço meio-dia, é claro. Mas eu vou tentar tornar isso um hábito, Porque quando eu estou no escritório, eu acabo almoçando sempre meio-dia, né. Mas, quando eu não estou no escritório, às vezes eu demoro um pouquinho mais. Deixa eu ver aqui. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, aqui. Só sábado e domingo que realmente não tem problema. Ah, é. E o jantar também. Jantar, eu diria que oito da noite é um bom horário para jantar, Que ainda sobram duas horas até o meu horário que eu preciso dormir. Eu vou tentar fazer isso. Então, meio-dia. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu gostaria que tivesse também os horários nessa outra página. Ia facilitar, mas não tem. Ok. Vamos ver o que mais nós temos. Então, ah, eu estava colocando os horários de trabalho. Então, aqui eu vou almoçar. Aí eu vou trabalhar aqui. E como eu vou perder cerca de duas horas aqui, na verdade, porque o deslocamento vai ser um pouco... Duas horas não. Duas horas e meia. Não, se bem que eu acho que duas horas está bom. Meia hora de... E dá meia hora de volta, porque eu não estou ficando na minha casa essa semana, eu estou cuidando da minha gata. Ok. Então, eu vou perder duas horas aqui. Vou estar fazendo... Uma hora e meia aqui. E meia hora aqui. Então, duas horas aqui em cima. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, eu vou terminar de trabalhar sete e meia. E eu vou dividir aqui. Talvez uma coisa que eu pudesse fazer é já dividir o horário. Mas, enfim. Vamos deixar assim. E o trabalho aqui eu vou colocar... Nas outras semanas, mais ou menos a mesma coisa. Só que... Terminando mais cedo, né? Então, eu vou terminando aqui quatro e meia, que é melhor. Aqui não vai dar, né? Eu vou ter que terminar mais tarde. Eu vou chegar no trabalho cerca de dez e meia. Então, eu vou fazer meia hora. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Teria que sair muito tarde daqui. Então, eu vou compensar outro dia. Aqui eu devo sair um pouquinho mais tarde. Eu vou tentar sair não muito tarde, porque eu ainda vou precisar... Trabalhar no dia seguinte, né? E aí, no dia seguinte, eu vou chegar às sete da manhã. Cinco, seis, sete. E aí, sim, eu posso sair mais tarde também para compensar as horas que eu estava na fisioterapia. Então, se eu sair às seis, eu acho que fica bom. Aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então, deixar aqui assim. E aí, eu vou fazer mais horas para poder compensar essa aqui. Talvez se fosse uma boa, fazer isso na terça-feira também. Só que aí eu vou ficar muito cansada. Então, não sei. Depende de como eu estiver me sentindo no dia, né? Aí, aqui eu vou ter a mesma coisa. Vou ter fisioterapia. Esses horários de fisioterapia, infelizmente, são um pouco ruins para mim. Porque aí eu tenho que ficar trabalhando até tarde. Agora, vamos ver se tem horário suficiente. Então, aqui são duas, três, quatro, cinco. Aqui já está certo. Aqui também está certo. Aqui ficaram faltando... Deixa eu ver. Uma, duas, três, quatro, cinco. Três horas e meia. Então, aqui eu fiz quantas horas a mais? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Fiz uma hora e meia a mais aqui. Então, preciso de mais uma hora e meia. É, eu acho que o jeito vai ser sair mais tarde aqui. Para eu não precisar compensar tanto aqui na sexta. É. Bom, eu vou ver como vai ficar. Mas, a princípio, vamos colocar isso aí, né? Vai ser pensativo. E o problema é que não são poucas sessões de fisioterapia. São muitas sessões. Então, eu vou ter que ficar compensando por um bom tempo. Mas, enfim. Ok? Agora que eu já coloquei isso, eu quero planejar o que eu vou fazer antes. Então, aqui é só me preparar para a fisioterapia. Então, não vai ter muita coisa. Deixa eu colocar os horários de rotina matinal, né? Que eu vou acordar aqui. Aqui, eu vou acordar cerca de oito. Eu poderia acordar mais cedo para trabalhar, né? Poderia fazer isso. É um jeito de contornar esse problema. Vamos ver o que eu acho, né? E aqui, eu vou acordar às oito também. Rotina matinal. E aí, eu vou colocar aqui os horários que terminam o meu expediente, a princípio. Aqui, eu já coloquei seis, né? Então, seis e meia, termina o meu expediente. E esse amarelinho vai ser, de tarde, vai ser como se fosse um horário livre, né? Para eu poder fazer outras coisas. Então... Eu não sei por que aqui eu coloquei isso. Eu posso colocar o trabalho um pouco mais para cima, na verdade. Então, trabalho aqui. Aí, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ok, perfeito. E aí, sim, eu consigo fazer oito horas e meia aqui, bonitinho. Show! Agora, planejamento. Vamos ver. Eu tenho algumas coisas que eu preciso fazer durante essa semana, além desse trabalho, né? Eu também trabalho com o YouTube e eu tenho alguns vídeos que eu estou pronta para fazer. Então, por exemplo, depois desse horário aqui, vai ter o meu jantar, vou arrumar o meu jantar. E aqui vai ser o horário de edição de vídeo. Durante a noite, eu vou poder editar esses vídeos. E aí, aqui, durante a terça-feira, quarta e quinta, que eu vou estar presencial, não dá para gravar nada. Eu costumo gravar as coisas aqui no sábado. Então, edições de vídeo aqui nesse momento. Na terça-feira também vai ser edição de vídeo, mas vai ser um pouco mais cedo, vai ser aqui. Eu preciso realmente... É... Eu preciso realmente voltar a ter uma rotina de edição de vídeo para eu conseguir postar tudo que eu quero postar. Então, se eu dividir uma hora por dia, todos os dias, acho que eu consigo voltar a postar a quantidade de vídeos que eu gostaria. Então, vou separar uma horinha de cada dia para fazer edição de vídeo. E, é claro, eu preciso de descanso porque, senão, eu não vou conseguir dar conta disso por muito tempo, né? E aí, na sábado e no domingo, aí sim vão ser os meus dias de gravação. E eu preciso organizar o que eu vou gravar. Então, ao invés de fazer por horário, eu vou colocar aqui os vídeos que eu pretendo gravar para essa semana. Ou será que eu coloco aqui? Não sei. Acho que eu vou colocar aqui mesmo. Então, vamos lá. Eu tenho que gravar o vídeo de planejamento. E, consequentemente, o vídeo de Plan With Me, que vai ser a versão em inglês. Para quem não sabe, eu estou fazendo esse tipo de conteúdo de planejamento em inglês e em português também. Então, caso vocês queiram treinar o seu inglês, vocês podem assistir a versão em inglês. Aí, eu vou também fazer a comprinha Chapi, que vai ser um vídeo interessante, eu acho. Também vai ter tour pelo carrinho. Então, eu comprei um carrinho de papelaria que eu estou amando. O que mais? Vai ter o Planner Line Up, que vai ser em inglês. Eu estou tentando fazer alguns vídeos em inglês também. E o Pentest. Então, a princípio, são esses os vídeos que eu quero gravar. E eu vou tentar levar essa coisa de edição para a próxima semana também. Porque eu consigo gravar no final de semana. E, durante a semana, eu vou editando no final do dia. Então, foi isso para o planejamento de hoje. Deixa eu colocar isso de volta lá no meu Planner. E, semana que vem, nós estaremos de volta com outro refil, provavelmente, tá? Então, eu acho que eu vou voltar com o meu refil vertical, que é o que está lá no site ainda, que é o mais comum. Se não, eu vou comentar com vocês também o que eu decidi semana que vem. Enfim, pessoal, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu espero ver vocês na próxima semana. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus